Oi pessoal, tudo bom? Cês tão legal? Vocês tão bacana? Gente, eu espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim bater um papo aqui com vocês, depois da polêmica que aconteceu lá no meu Instagram. Deu muita, muita resposta que eu não expus pra vocês, porque eu só expus uma, sem noção de como é que é as pessoas, né? Mas antes de entrar nisso aí, eu queria falar umas coisas antes e explicar também o meu ponto de vista, porque muita gente tá tendo diagnóstico de TDAH, isso é muito bom, eu fico muito feliz, tá? E realmente é importante a gente saber as coisas que a gente tem, o que a gente passa, entender um pouquinho mais como é que nós funcionamos, né? Então, esse diagnóstico é muito importante na nossa vida e faz a gente entender que a gente não era burro, a gente não era incapaz, a gente só pensava demais e tinha muita coisa pra assimilar ao mesmo tempo, comparado às pessoas que não tem nenhuma dificuldade, assim, dentro da cabeça, né? Pra mim não falar transtorno, é um transtorno, né? Mas eu sempre falo TDAH pra mim, então tem um monte de outras nomenclaturas também, que são parecidas com TDAH, outras nem são parecidas e tudo mais, que eu não sou especialista no assunto, só quero falar como pessoa que tem e porta isso há um tempo. Estou descobrindo várias formas de conviver com ele, trabalhar com ele, viver na Europa, conseguir continuar com o meu canal, ser uma pessoa mais constante. Quem me acompanhou há muito tempo sabe que eu sou uma pessoa que sempre fui muito enérgica e sempre fui muito doida, muito sem noção, muito fora da caixa e isso despertava muito as pessoas que gostarem de estar aqui comigo. Eu tô sujando alguma coisa aqui. Olha o TDAH aqui batendo. A gente repara. E... Eu me perdi, vocês viram isso? É isso que acontece com o TDAH. Bom, e aí a questão é, tenho o TDAH e eu convivo com ele, já pensei várias vezes em tomar remédio, tipo, mas eu estou nessa fase de aprender comigo mesma e me desenvolver. Não é todo mundo, não é uma coisa fácil, não é uma coisa assim que, nossa, todo mundo consegue, porque cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória. E eu vou falar abertamente sobre o TDAH aqui, eu vou falar umas verdades que eu gostaria de ter ouvido quando eu tive diagnóstico e... E é isso, vamos embora por esse vídeo, clica no gostei aí e vamos lá começar esse novo ciclo e abrir um leque de conversa por aqui. Eu vou também deixar um grupo aqui de TDAH que às vezes eu interajo lá com vocês faz um tempinho que eu não posto alguma coisa lá pra gente ter em contato, né? Porque hoje em dia eu sou uma pessoa que faço muitas coisas. Eu me orgulho disso sim e sou muito feliz com isso, mas sempre que eu não tenho tempinho, eu vou lá no meu Instagram, eu vou conversando com vocês. Converso muito no direct também, bato um papão lá dentro e é uma coisa maravilhosa. E por eu ter TDAH, gente, eu sou uma pessoa que quando eu gravo esse tipo de vídeo, se eu gravo sem roteiro, muita gente não entende o que eu tô falando. As pessoas falam que perderam o fio da meada, que eu falei muito rápido e tudo mais. Pode ser que eu fale rápido, qualquer coisa vocês podem reduzir a velocidade de vida, acelerar, reduz. Que daí você consegue seguir exatamente a minha linha de raciocínio. Porque pessoas com TDAH, gente, eu vou falar uma coisa, elas pensam muito rápido e se elas não falam, sem medo de esquecer. Então, às vezes ela interrompe as pessoas, às vezes elas cortam as pessoas, desviam todo mundo, criam o climão, a pessoa é grossa, sai por grossa, não é que a gente é grosso, né? Mas acaba saindo por grossa e tudo mais. Essa é uma das coisas que veio o número um, número um, foi ótimo, né? É, número um assim que me fez entender mais o TDAH. E eu usava essa parte de ser grossa muito como desculpa de TDAH e vamos direto ao assunto. Esses últimos tempos, vamos falar, esses meses, até anos, de algumas pessoas, não muito, mas agora tá sendo um pouquinho mais intenso. Porque eu vejo que tem muita gente vendo meu vídeo de TDAH e se identificando com o assunto, por causa do que eu falei dele há muito tempo atrás. E nesse ano tá surgindo muita gente com diagnóstico, porque tem muitos psicólogos e psiquiatras, até terapeutas que indicam ir ao psicólogo ou indicam ir a um psiquiatra pra obter o diagnóstico 100%. Porque você tem uma noção ali, olha, eu acho que você tem essa predisposição, mas é bom você ter um determinado especialista ou especialista pra você ter o diagnóstico correto, tá bom? E também todos os exames que você faz na cabeça e tudo mais, vários testes e tudo mais aqui na Itália, é tipo assim, uma infinidade. Eu não sei como é que é no Brasil, porque eu não pesquisei, pra ser bem franca, mas é assim, me conte aí como é que foi o seu diagnóstico. E aí eu conversava com vocês via direct pra gente se... Sabe quando você encontra uma pessoa que tem a mesma coisa que você, você consegue, tipo, se identificar com ela e falar Caraca, minha filha, eu também passo por isso. Nossa, o que você faz? É tipo uma troca de figurinha, você entende? Então eu vou seguindo essa linha de troca de figurinha com vocês, tá bom? E daí nisso as pessoas mandavam uma mensagem pra mim, olha Ana, isso aqui é aquele outro, tenho isso, tenho aquilo. Gente com diversas dificuldades, gente com diversos obstáculos, gente sem rede de apoio, Pessoal sem ajuda, pessoal sozinho, pessoal novo, pessoal mais velho, muita gente. E também tem muitas mães que estão lidando também com filhas, com TDAH e eu não sei, eu não sei como é que lidar com isso, porque eu tive depois de adulta, mas eu acho que a... como eu vou dizer, a paciência, eu acho que é uma das coisas que os pais e as mães precisam ter muito mais que o normal nesse momento, porque é dificuldade na escola, é dificuldade de aprender, é dificuldade de se concentrar, é dificuldade de brincar com brinquedo só, são várias coisas aí que se pega aí e fica difícil, né? Mas acho que o tempo e dedicação é um pouco mais focado ali pra crianças que já tem o TDAH diagnosticado ou que tá se... se está em um caminho para se diagnosticar alguma coisa. Ou não, e também vê que pode injustar, né? E eu gostava muito de chegar no direct de vocês, E aí chega lá, minha filha, vamos lá, bate as asas, voa, a vida é isso, a vida é aquilo e não sei o que, só que as pessoas não estão vivendo na minha realidade, as pessoas não estão passando pelo que eu passei, as pessoas estão em outra realidade, na realidade delas, e aí eu via que eu tinha que tomar um pouco de cuidado no que eu falo, então meio que fiquei assim, ai meu Deus, difícil, né? Porque a cada 10 pessoas que eu tentava, tipo, ajudar, que as pessoas vim conversar comigo na intenção de eu dar algum suporte, eu falava isso, só que elas falavam, ai porque eu tenho isso, ai porque eu tenho aquilo, ai porque eu tenho aquele, não sei o que, não sei o que. Aí eu falava, poxa vida, difícil, né? Mas se você puder tentar fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, pode ser que melhore, tem alguma coisa assim, eu não sou, gente, eu não sou nenhuma especialista em nada. É, a base da, eu tirei isso da minha vida e vi como é que isso muda, tá? Porque eu tô num processo de mudança já faz tempo. É, eu sou mudando, esse ano eu quero aprender italiano fluentemente, eu quero ter o pensamento italiano muito alinhado com o pensamento que eu tô tendo, porque às vezes eu penso em português e tento traduzir o negócio, não fica bom. Mas, eu entendo tudo italiano, então eu já tenho um ponto positivo aí, só trabalhar as conjugações e organizar os pensamentos e saber o que eu falo na hora certa. E que tem que liderar, às vezes tem dificuldade pra aprender uma nova língua, se não é que ele tem assim, oh meu Deus, eu preciso disso, só que esse ano eu preciso disso, então eu vou aprender essa língua italiana perfeita, é uma das minhas metas pra esse ano. E que muitas pessoas me falam em diversas situações, ai, eu sou mãe, eu sou mãe solteira, eu não tenho tanta condição financeira, eu sou uma pessoa que ninguém me ajuda, eu sou sozinha, passei por vários traumas na minha vida. Então, reuni isso tudo e pensei, meu Deus do céu, é difícil. Eu sou uma pessoa que aprendi muito com as pessoas falando verdades na minha cara. Quando as pessoas falam verdades na minha cara, eu falo, caraca, doeu, mas faz sentido. E eu falei assim, acho que muita gente me conhece, muita gente não me conhece desse lado, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu senti, tô falando, eu passei, tô falando, eu estou falando. E aí nesse tempo, por eu ser desse jeito e tudo mais, eu comecei a me observar. Porque sabe o que acontece na nossa vida? A gente observa os outros. E esquece de nos observar e ver o que a gente tem de bom, entende? Então eu comecei a me observar e ver o que eu tinha de bom, ver o que eu tinha de, que eu posso melhorar, não vou falar de ruim, não vou falar que eu posso melhorar, né? De coisas que eu poderia melhorar. Eu peguei e fiz esse filtrão e comecei a mexer na minha vida. Porque quando eu tive diagnóstico de TDAH, eu comecei a botar ele em culpa, assim, tipo assim, meu Deus, eu sou assim por causa do TDAH e não sei o que, porque desculpa, desculpa nada, foi o TDAH e não passa nem desculpa, né? Mas eu sou uma pessoa que peço de muita desculpa. E até desnecessária, às vezes, não precisa. Estou aprendendo a não pedir tanta desculpa. Então se você não pede desculpa, aprenda a pedir desculpa, porque é importante. E se arrependa no teu coração, porque toda vez que eu peço desculpas, eu me arrependo de coração. Sinto no meu coração, às vezes, que nem eu tenho culpa, mas eu tô pedindo desculpas, eu sinto arrependimento e, tipo, meu Deus, eu desculpa, eu tenho isso. Eu tô começando a nosar melhor o desculpa, que perdoa, essas coisas assim, pra fazer mais jus quando eu faço algo errado ou que eu fiz alguma escolha errada também. Quando eu tive diagnóstico, eu comecei a botar culpa em tudo. Ai, quando eu cortava alguém, ai, o TDAH, ai, quando isso, ai, quando aquilo, ai, quando aquele outro. Era tudo TDAH. Então, eu comecei também a ver padrões em várias pessoas e eu meio que, tipo, puxa, acho que essa pessoa tem TDAH. Acho que ela é uma pessoa TDAH. Se a gente agir assim, 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 vai ser assim. E quando a gente tinha abertura, eu falava sobre eu, quando eu abordava sobre o que eu tinha do TDAH, a pessoa ia se encaixando. Fala assim, não, acho que eu tenho. Já cheguei algumas pessoas a fazer, acho que eu tenho TDAH. Só que é muito deselegante. Descobri, é deselegante. Ai, com o tempo, eu fui aprendendo também como é que eu, quando eu vejo uma pessoa que parece que tem TDAH, eu tento entrar no assunto do TDAH, do TDAH falando de mim. E aí a gente vai, tipo, meio que caminhando. E se a pessoa se identificar, se abrir, a gente fala sobre o assunto. E aí fala de onde pode ter o diagnóstico, se ela se interessar. E aí você abre sobre isso. Por eu ter o TDAH, eu estudei muito sobre os sintomas, sobre o que acontece, como é que o seu cérebro pensa, essas coisas assim, assim, assim. E aí eu fui pensando, gente, se eu sei de tudo isso, como é que eu vou me corrigir? Como é que eu vou fazer isso? E eu descobri que pessoas com TDAH, elas precisam fazer exercício. Elas precisam dormir o suficiente. No mínimo que eu consigo dormir assim e acordar bem, é sete horas. Eu tenho que dormir umas sete horinhas, oito horinhas ali, eu tenho que dormir, porque o sono rejuvenesce, o sono faz as nossas células se recuperarem, faz um monte de coisa, um monte de benefício pra gente. Exercício, dormir bem. Exercício, gente, eu tô fazendo esteira. Às vezes eu fico uma semana, às vezes eu fico um mês sem fazer esteira, mas logo eu volto. Nem que eu faça dez minutinhos só pra conseguir, tipo, voltar ao ritmo e não perder o ritmo, a rotina. Alimentação, gente. Alimentação é muito importante. Se tu entes teu corpo, de substâncias que são tóxicas, que fazem mal pra saúde, eu pensei assim, faz mal pra saúde, não é bom pro TDAH. Então esse é o filtro que eu tenho. Quando eu como muito chocolate, quando eu como muita besteira, eu fico malzona. E eu também tenho a celiaquia. A celiaquia, se eu como alguma coisa com glúten, dá um pouco de demência. Eu vou usar esse nome, tá? Porque eu... Ele fica meio tipo... Você fica tipo... Não processa muito bem. Eu tenho isso também. Então, se eu como glúten e o meu TDAH não tá regulado, minha filha, eu não bato bem. O negócio não vai pra frente. O negócio fica, sabe, amarrado, não evolui. E tem esse processo de diagnóstico. Porque quando a gente tem DH, tem aquele processo de um tempo a gente ficar botando desculpa. Só que depois, não dá pra você ficar vivendo a base de desculpa, minha filha. Você tem que cair na realidade. Ou você se arruma na sua rotina, ou você se arruma pra tomar remédio, ou você se obriga a fazer alguma coisa, ou você vai viver de desculpinha. Já comecei a dar... Tem muita gente que não tem condição. Ok, se você não tem condição, não tem que ver meios que você pode fazer o exercício, meios que você pode tentar comer melhor. Ai, Ana, não tenho dinheiro pra comprar alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ok? Então, se você puder não comer tanto macarrão, não comer tanto... Comidas que tem mais de um ingrediente, vamos falar assim, fica muito melhor na sua vida. Tenta comer carboidratos, se você for comer a base da sua alimentação for carboidrato, tenta comer, tipo, batata, batata doce, aipim, tudo que é raiz, tubérculo, assim, é muito bom pra você não ficar comendo comidas muito saturadas e processadas. Corta doce, tira doce, porque a gente sempre tem uns docinhos ali pra ficar atasalando a nossa vida ou algum salgado ali que não vai esbrir pra saúde. Então, corta isso, tá? Começa fazendo isso, exercício, tenta dormir bem. Ai, Ana, eu não consigo dormir cedo. Se força um dia a acordar bem cedo, fora do seu horário, que aí à noite você dorme bem. E não tenta dormir o dia, tá? Segura pra dormir mais cedo. E aí você ajusta. Ai, Ana, eu trabalho à noite. Então, faz essa sua rotina ao contrário. tenta se ajustar ali pra poder ficar acordando o horário certo, dormir o tempo certo e viver o tempo certo. Tenta ver, começa a partir de agora, enxergar as coisas como possibilidades. Não diga não, porque é muito mais fácil a gente se entregar o não do que encontrar uma razão, uma solução. Então, pensa um pouquinho diferente pra poder se destacar e ser a sua melhor versão. Tente, pelo menos, cuidar de coisas simples no começo pra você começar a mudar. Eu fui tratando desse jeito com o meu TADH. Hoje em dia, eu sei quando ele tá, tipo, meu Deus do céu, eu estou atacada. O negócio aqui não vai bem. E aí, eu sempre fui vivendo assim, me descobrindo. Eu fui me conhecendo. Sabe como é que você pode se conhecer? Anotar padrões que acontecem na tua vida. Pega um papel e caneta, escreva. TADH consegue escrever. Ele consegue escrever, porque se ele perde a linha de raciocínio, é só ele voltar e ler o texto do começo. Porque eu fiz isso nesse roteiro aqui, que tá meu roteiro. Eu fiz isso nesse roteiro, eu perdi a linha de raciocínio, opa, volta, leu um pouco e faz. Eu tô vivendo essa semana na base de comidas que não prestam, que não são boas pra saúde por causa da minha correria e eu estou, tipo, de boa com isso, ok, aconteceu. Não vou ficar me julgando também, porque eu me amo, entendeu? Eu quero o meu bem. Não tem nada de bom de ter TADH. As pessoas romantizam muitos, vários tipos de transtornos, disso aqui. A gente não tem nada de romântico. Aqui é, tira porrada e bomba, a gente tem que fazer os negócios acontecer e pra gente é um pouco mais desafiador. Pra quem vê de fora, ah, você tem um hiperfoco. Minha filha, pra ativar o hiperfoco a gente tem que ter uma vontade, assim, ó. Sabe aquela vontade que você tem de comer uma comida gostosa e fica caçando, caçando, caçando? Assim que funciona o hiperfoco, na minha visão, tá? Pra mim. Então você não para de caçar até você achar. E você sempre acha, nem que seja uma colher de açúcar, entendeu? É tipo isso. Quando eu ando uma coisa, eu fico nela assim, emergida, assim, ó. Emergida foi ótimo. Fico assim, submersa lá, ó. Tudo pode estar acontecendo aqui, mas eu tô lá. Eu posso ver um, dois, três, quatro, ver várias horas passando, eu estou lá, eu estou amando daquilo e eu não saio daquilo e eu continuo naquilo. Então, e uma coisa, vamos lá agora. Esse não é só o assunto do vídeo, eu contei um pouquinho pra vocês poderem entender como é que eu funciono com o TDAH. E agora eu vou mostrar um print pra vocês na tela do que eu falei no meu Instagram. Eu vim do nada e falei isso do nada, puxei esse assunto, tá? Não tinha nenhuma preparação de stories anteriores. Só soltei e fui dormir. Acordei no outro dia, tipo, uh, a DM tava cheia. Eu postei essa foto aqui, vocês estão vendo na tela, e eu vou ler junto com vocês. TDAH, eu botei um emojizinho bonitinho lá, TDAH, meu bonitinho se balançando, né? Aí eu falei assim, botei uma foto sorrindo, né? Porque ela vem lapada, entendeu? Eu pensei nisso. É, e eu falei assim, vejo todas as pessoas hoje descobrindo o TDAH tendo diagnóstico que estão usando ele como muleta. Porque tem muita gente descobrindo, isso é muito bom, isso é muito benéfico, tá? Mas, aí eu já fui lá. Porque tudo que a pessoa é de ruim, ela bota a culpa no TDAH ou tudo que ela faz de ruim, ela bota a culpa no TDAH. Tudo bem você colocar, mas também não dá pra viver pro resto da vida, que nem eu falei, colocando a culpa no TDAH, né? Aí eu falei, gente, bora parar com isso, ou você procura ajuda profissional ou tenda por ordem na sua vida. E aí, que a porca torce rabia, aí que o negócio ficou mais, o caldo ficou mais grosso, entendeu? Muita gente veio comigo positivamente falar e muitas negativamente. Aí eu falei, difícil ler? Sim, é. Então escuta um audiobook. Aqui, ó, já falei. Pessoal, ah, eu não consigo ler, eu não consigo aprender porque eu não consigo ler. Gente, escuta um audiobook. Ah, não tem o livro que eu quero? Procura um parecido, veja lá, pega pro Google ler pra você, bota lá o texto e vai ouvindo. E quando eu tinha dificuldade de aprender alguma coisa, eu ia lá, eu escrevia, dela escrever, pra mim aprender a fazer uma prova na escola era uma loucura, eu não conseguia tirar nota boa nunca. Só em Educação Física e Artes, que eu gostava mesmo, então o negócio é bem. Eu fazia isso e não sabia. E a outra coisa, difícil fazer, difícil ter foco, larga o celular longe. Tem muita gente que fala, ah, Ana, não é só o celular que faz o problema, são outras coisas. Ok, então larga as outras coisas e vai ter foco. Ana, eu não consigo ter foco ali, aí é difícil fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu já fui lá embaixo, já fui tacando a lenha na fogueira e já falei. Anota e faz. Coloca um post-it até na testa e não para de correr atrás do seu melhor. Pessoas com desidrachar, até mais os normais, que às vezes não conseguem obter o foco, a gente anota. Porque quando a gente anota, parece que a gente carimba no cérebro alguma informação que você precisa. Quando eu quero fazer alguma atividade, eu quero fazer qualquer coisa, eu tenho que escrever às vezes à mão, porque no computador não salva. Então, às vezes eu vou lá e escrevo à mão a coisa que eu preciso fazer, que é muito importante. Eu tenho uma lista enorme no meu computador de coisas que eu tenho que fazer todos os dias e às vezes sempre aparece mais. Agora com a Jayce tem muito mais. E quando eu vou no supermercado sem lista, eu consigo lembrar de tudo, gente, porque eu tenho um método que quando eu vou fazer compras, eu só vou fazer uma compra sem lista, é que é uma compra pequena, tá? Eu não vou fazer uma lista de 50 itens, porque, minha filha, eu não vou sair do mercado nem com uma. Mas quando eu vou fazer, tipo assim, por exemplo, no máximo 10 itens que eu vou comprar, às vezes 3 coisas, às vezes 5 coisas, às vezes 6, às vezes 7, eu vou e boto o que eu tenho que comprar na mão. Tipo assim, eu tenho que comprar pão, presunto, queijo, orégano, molho, isso, aquilo, aquele outro. Daí eu coloquei na mão. Daí eu repito várias vezes, como eu sei que eu estou precisando, eu faço associação dentro da cabeça pra se conectar e ser interessante pra mim. Fazer aquilo ser interessante pra ativar meu hiperfoca. Eu só esqueço quando me falam, antes de eu sair do carro, por exemplo, se eu tô no telefone, o Thiago fala, amor, não esquece de pegar isso enquanto eu tô aqui na reunião, aquilo, aquilo, daí eu esqueço. Aí, se eu não tô preparada já antes, aí não funciona. Mas se eu, supondo de manhã, eu sei, no café da manhã, eu vejo que tem que comprar no mercado, essas coisas assim, eu já anotei nos meus dedinhos, às vezes, porque na correria, tal, anotei, pá, 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 vou comprar isso. Aí eu saio de casa, vou no mercado, se eu chego no mercado, tem mais alguma coisa pra comprar, tem que mandar pra mim a informação no WhatsApp pra eu poder comprar, senão, já era. Aí chega uma moça e fala no meu direct, essa foi a mensagem mais tranquila pra trazer, assim, pros stories, porque teve muita gente que foi muito baixo calão, tem muita gente que foi muito grosseira, tem muita gente que não recebeu de uma forma positiva. Eu peço desculpas pra vocês, espero que vocês se encontrem melhor e vocês se veem melhor, tá? Aí essa pessoa chegou e falou assim, eu acho que você perdeu a oportunidade de calar a boca, a G, eu acho que é amiga, não sei, a G ou abraços, não, não é abraços, não sei. Aí eu falei, acho que você não entendeu o que eu quis dizer, e fiz assim, ela realmente não entendeu o que eu quis dizer, tudo o que eu quis dizer, eu falei nesse vídeo agora, deu uma explicação bem longa, falei as verdades sem filtro, tô até com medo de postar esse vídeo, porque essa foi a treta que deu nos stories, que muita gente concordou, e tem muita gente que discordou do que essa moça falou, assim, foi acho que uns 80% concordaram comigo, e o resto concordou com ela, e tá tudo bem, a gente tem que viver a nossa vida, a nossa vida, fazer o nosso melhor, pra gente ser melhor, pra nossa futura geração. Eu quis falar isso pra dar uma ajuda, ajudei muita gente, bati um papão enorme com muita gente, conversei com muita gente desse dia, muita gente mesmo, eu acho que eu respondi umas 400 DMs, que mandaram pra mim, sem brincadeira, eu fiquei o dia inteiro nessa segunda-feira respondendo DM, tava fazendo alguma coisa, tava respondendo DM, tava fazendo outra coisa, respondendo DM, tava desse jeito. E agora eu vou dar pra vocês, assim, a dica pra vocês melhorarem o TDAH, se vocês ainda não tem condição de tomar remédio, ou que vocês ainda não pretendem tomar remédio, também tem essa opção, tá? Alimentação, rotina, saúde, exercícios, remédios, caso queira, e anotações. Sintomas de TDAH tem muitos na internet, então tem uns que você conseguiria se identificar um pouquinho mais, e tem testes também, e também tem como você se consultar com um psicólogo, ou psiquiatra, várias plataformas online que fazem consultas, e eu já fiz consultas em várias. É isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês, pra ajudar vocês, pra orientar vocês, e falo isso com todo amor e carinho, eu respeito vocês, gosto muito de ter esse bate-papo com vocês. Mensalmente eu venho conversar com vocês, trocar uma ideia, eu acho isso muito legal. Beijo grande, amo vocês, e me sigam lá no Instagram, tá bom? Não, se eu não colocar o link aqui, me cobre o link do Telegram, dá pra gente colocar aqui, e todo mundo se reunir lá com o TDAH, tá bom? E se ajudar. É pra ser ajuda, não é pra ficar atacando pedra na amiguinha, tá bom? Então vamos lá. Beijo, amo vocês, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho